Oi gente, o vídeo de hoje é mais um da nossa collab de domingo, a collab das amigas. Então se tu gosta desse tipo de vídeo, por favor, não esquece de clicar no gostei. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas é importante. Se não fosse importante, a gente não ficava insistindo. Clica no gostei porque vocês ajudam outras pessoas a chegarem aqui no nosso canal Guria Maquiada. E o vídeo de hoje é pra conversar com vocês sobre produtos hypados, produtos famosos, produtos que viralizaram aí na internet, né, ou no TikTok. As gurias sugeriram colocar o título TikTok, só que eu sou uma pessoa que eu não uso TikTok, gente. Eu amo o TikTok, começa a aparecer aquele monte de gente pulando na minha frente, aquele monte de coisa rápida, eu acho o feed do TikTok confuso, sabe, porque é muita informação. E eu já fico meio tonta com aquilo. Então eu não sou uma pessoa adepta do TikTok, mas eu gosto muito de Instagram e de YouTube, né. YouTube eu amo. Então eu trouxe produtos que viralizaram aqui no YouTube, tá, coisas que eu vi muito, assim, pra dizer pra vocês quais são os que valem a pena. Pra começar, vou mostrar pra vocês esse produto que ele já é mais antigo, assim, que é o iluminador da Inglot. Esse meu aqui é o 07. Gente, esse iluminador, ele realmente vale tudo o que falam e vale todas as viralizações na internet, porque ele tem uma partícula de brilho que é o verdadeiro vampiro Edward, quando pega sol. Ele brilha, ele realmente aparece na pele. É um produto que eu uso profissionalmente. Quando a minha cliente diz que ela quer brilhar e aparecer, é esse produto aqui que eu uso na pele dela. Um pó que é muito famoso e que vale a pena vocês investirem é esse aqui da Prism Libre. É o Prism Libre da Givenchy. A cor do meu é a cor 01, que é o 02, que é o Satin Blanc. Ele é um pó mais hidratante, ele é um pó que fecha poros, ele é um pó que deixa a tua pele muito bonita e ele não marca poros. Ele é um pó super indicado pra pele madura. Então, ele é bem famosinho, né, muitas pessoas falam dele. O meu é na cor 02 e realmente vale cada centavo, então não foi à toa que ele viralizou. Outro produto que viralizou e que é realmente topíssimo é esse pincel aqui da Mari Maria. Ele geralmente está em falta no site, né, gente? Ele tem esse formato aqui triangular, essa cor maravilhosa. Eu não tenho o primeiro dela, que era de outra cor. Muitas pessoas dizem que as cerdas são diferentes. Eu tenho esse aqui e eu sou apaixonada por ele. Ele realmente encaixa aqui embaixo, facilita a aplicação da base. Tu pode usar ele pra esfumar também produtos no rosto. Então, ele é muito bom, vale super a pena. E eu quero muito comprar o menorzinho, que ele parece ser incrível, só que também tá sempre em falta de tão viralizado que é. Uma base que todo mundo fala que é bem famosa, que é super comentada no YouTube, né, é a Paiô. Essa aqui é a Paiô Retinol, gente. É uma base que fica muito bonita na pele. Ela é semi-mate, ela não é glow, tá? Ela não é uma base completamente glow, mas é uma base que funciona em pele madura. E é uma base que tu consegue usar no inverno e no verão, porque ela tem uma textura boa, ela não fica nem seca, nem hidratante demais. Então, vale super a pena, tá? A cor da minha, gente, é a cor 30. É a cor que eu uso no inverno. Agora, no verão, provavelmente, seria a cor 40 dessa basezinha aqui. O blush que ficou super famoso nas internets é esse aqui da Natura Una. O meu, esse aqui é na cor Coral. Ele é o blush Cushion da Natura. Ele tem uma pontinha diferente, ó, que é assim, né, pra tu aplicar já esfumando. Então, é um produto muito maravilhoso. Tem o rosê dele também. Eu indico pra vocês de olhos fechados, vocês conseguirem comprar ele, inclusive, com a minha parceira Beleza com Lívia Mello. Eu tenho cupom de desconto lá no espaço da Lívia, né? Esse blush, ele é um coral com um brilho, assim, com um dourado. Vale super a pena, gente. Ele é prático de usar no dia a dia, rapidanto, esfuma. E ele tem uma ótima duração. Na mesma pegada, eu tenho esse aqui da Rare Beauty, ó, pequenininho. O meu, esse, é na cor Happy. Ele é o rosadinho. Eu queria o Joy, que é o laranjinha, mas eu não consegui comprar. Gente, ele é lindo, ele é super pigmentado. Ele tem uma ótima duração. Tu coloca uma gotinha, assim, ó, espalha, e ele já fica topíssimo no rosto. Então, esse produtinho da Selena realmente vale todo o hype em cima dele. Na cor Joy, eu tenho esse aqui, que é o Soft Pinch Fart Poudre Luminoso, que é o blush da Rare Beauty, nessa embalagem aqui, na cor Joy. Esse aqui foi difícil de comprar, né, eu falei pra vocês. É essa cor linda, essa cor maravilhosa, esse tom alaranjado, brilhoso. Ele tem uma coisa, assim, um pertencimento na tua pele, assim, que não tem explicação. Ele é muito fino. Ele fica perfeito, gente, na pele. Olha, aqui com ele, aqui sem ele. Eu tava gravando um Reels com os produtos da Mascava. Gente, lindíssimo esse produto aqui, tá? Então, assim, vale cada centavo e vale a viralização dele. Ainda com a Rare Beauty falando em contorno cremoso, esse aqui, gente, ele vale muito a pena. O meu é na cor Power Bust. Eu comparei os produtos da Mascava com ele, porque a maciez desse produto aqui, eu nunca tinha encontrado em nenhum produto nacional. E os da Mascava são tão macios quanto. Porque, assim, ó, tu passa ele na pele e ele desliza, sabe? Ele é muito fácil de esfumar. Ele é uma manteiguinha e, assim, ele esfuma sozinho, praticamente, no teu rosto, na tua pele. Então, da Rare Beauty é outro produto que eu amo e que vale demais a pena. Também viralizou pra nossa pele madura esse corretivo aqui da Nars. O meu é na cor Canelle. Esse aqui é o Soft Matte Complete Concealer. É o corretivo cremoso da Nars, tá? A cor do meu é o Light 2.5 Canelle. E ele realmente não marca linhas, gente. É um corretivo cremoso que tu pode usar em pele madura, assim, ó, mega madura. Com várias linhas, com várias marcas que ele não marca, que ele não piora as tuas linhas. E ele é viralizadinho, ele é famosinho com razão. Outro produto que eu amo que é viralizado é essa máscara aqui, Sky High, da Maybelline. Ela é topíssima, essa máscara, gente. Ela deixa um cílio, assim, ó, enorme, longo, volumoso, tudo de bom. E ela não é a mais barata, mas ela também não é absurdamente cara, né? Ela é, tipo, assim, menos de 100 reais. Então, máscara de cílios Sky High, da Maybelline, vale super a pena, vale o high. Nacional, esse iluminador aqui ficou bem famosinho quando ele foi lançado, né? Que é o Dopamine, da Ruby Rose. O meu, ele quebrou, eu tive que recompactar ele, gente. Então, assim, vocês não reparem, ó. Esse aqui veio lá da Rose Gold Make, acho que a Fran ainda tem ele pra vender. E ele é perfeito, ele valeu, assim, a viralização. Dá pra entender, porque ele é muito lindo. Ele tem um brilho super intenso e ele é fininho. Ele fica maravilhoso na pele, dá pra tu usar, inclusive, no olho. Ele é muito lindo, gente. Dopamine. Tem várias cores, mas esse 01, que é a primeira cor, a primeira cor deles, né? É, pra mim, assim, é o mais lindo de todos. Um blush da Ruby Rose, que ficou bem famosinho, é esse aqui da linha Silk Skin. Esse meu aqui é o alaranjado, é o Malve Bloom. E é aquela cor que eu amo, vocês sabem, né? Que é o pêssego com um tom dourado. Gente, ele é, assim, ó, um escândalo de lindo. Ele é muito lindo. E ele, mesmo tendo essa textura mais cremosa, mais molhada, assim, ele fica bonito na pele. E ele vem no pincel, tá? Porque tem uns desses blush da Ruby Rose, tem essa textura grudentinha, assim, molhadinha, que eles não veem na pele, no pincel. Esse, eles veem no pincel. E ele deixa um brilho lindo, maravilhoso na pele. Então, vale demais a pena, assim, e viralizou, porque realmente é muito bom. Um pó que viralizou foi o da Mari Maria, né? A gente abria o Instagram, abria, todo mundo falando, testando. E pra comprar ficou difícil, eu não consegui nem comprar a cor que eu queria, né? Eu queria a primeira cor. E acabou que eu comprei a segunda cor. Esse aqui, então, é o 02, se eu não me engano, gente. Esse aqui é o 03. Sugar Coat. Esse pó, ele é muito fininho, ele tem um brilho leve, assim, que não é um brilho muito, muito, que aparece no pó, mas ele é um pó que ele tem um pouco de cintilância, sabe? Então, ele não marca as tuas linhas, ele não pesa. E depois que deu meio que aquela rixa, né, da Mari Maria falando que realmente o que a gente precisa usar na pele pra não marcar é pó solto, então é aí que ele viralizou. Da Mari Maria com a Bianca, né? Agora parece que a Mari Maria vai lançar pó compacto. Estão falando que ela vai lançar pó compacto. Não sei, gente, se é pó compacto ou se é outra coisa, mas surgiu esse burburinho. Enfim, esse pó viralizou, ele tem esse abre e fecha diferente aqui. O meu tá cheio ali, gente, porque eu usei e não guardei, tá? Mas esse abre e fecha dele é muito bom porque facilita aqui, ó, tu abre, pega ali o produto e o certo é colocar de volta aqui, ó, guardar o pó dentro da embalagem, tá? Daí ele não fica assim solto na tampa. Eu levaria, inclusive, pra uso profissional, porque ele é bem fininho, não é aquele pó que matifica demais a pele, mas ele sela a pele, sabe? Deixa tua pele prontinha ali depois da maquiagem. Era isso, então. Estes foram os meus produtinhos favoritos aí, que são hypados, que são famosos, que são viralizados e que eu indico pra vocês que vocês comprem de olhos fechados porque valem cada centavo. Passa nos canais das meninas que estão linkadinhos aqui no box de informações pra ver quais são os produtos que elas estão indicando para vocês e até o próximo domingo. Tchau, tchau!